Em nome do clima, o mapeamento crítico é um estudo realizado a partir de processos de formação política com mulheres atingidas por projetos de energia, mineração e pela exploração da natureza com fins comerciais. O mapeamento tem o objetivo de compreender e dar visibilidade às estratégias adotadas por governos e empresas neo-extrativistas frente à crise climática e os impactos no Brasil. Em particular, nos territórios de comunidades tradicionais, povos indígenas e na vida e corpos das mulheres. A pesquisa é fruto de um processo coletivo executado por 12 pesquisadoras e pesquisadores e está dividida em dois eixos temáticos, transição energética e financeirização da natureza. O mapeamento é coordenado pelo Escritório de São Paulo da Fundação Rosa Luxemburgo em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto